O que foi, Jô? Oi! Bom, pessoal, começando mais um Na Filó do Show. Se você não é inscrito no canal, aí se inscreve, deixa aquele like, manda pros amigos. Porque hoje eu tô aqui, ó, com uma galera muito legal, velho. Tem um pessoal que eu conheci esse ano, esse ano, não conhecia antes, tá? Fui no show de vocês em julho, tá? Tem esses caras aqui, ó. Foi nos dois shows. Panaroto, os irmãos Panaroto. Fui nos dois shows dos caras, pra vocês verem como, né? Olha, quase a gente não vai no segundo show, tu vai. Exato. E aqui tem um livro do Demetrio, tá? Mas esse não é muito bom. É o Roberto e o Demetrio. Olha, é isso. Roberto e Demetrio. A galera que falou são duas pessoas. São duas pessoas, tá? Que é uma galera também, né? Ainda mais que eu sou um pouco. É, o Demetrio, ele tem... Mas tem mais irmãos? Tem. Tem, só que não fazem pai da banda. Não, não faz. Ele faz cerveja. Que é uma coisa boa também. Pra ele, eu não bebo. Ah, o que tu não beba? Não bebo, não bebo. Ele já experimentou. Não, também. Pra dizer, dar opinião. Mas eu não experimentei, eu gostei. Só o... Mas experimento por você e por ele. Ontem a gente foi numa janta lá na casa do Carlos Pianta e ele fez o que? Que é um salsichão na cerveja. Daí eu tomei. O salsichão... Não é... Não tomou, sim. Não, é comia. Comia. É, enfim. É, por quê? Mas esse livro aqui não é muito bom. Por que ele não te deu os outros? Porque, não sei. Ele me deu esse hoje. Você não gosta desse, Roberto? Eu também não. Eu também não. É muito legal. Na verdade, eu não li esse aqui porque as letras são muito pequenas e eu não enxergo. O outro eu li porque as letras são maiores. E o mais legal é por conta desse buraco na casa. Ah, tem um buraco. É isso. É um mundo. Ah, esse buraco. Essa coisa mofada. Muito legal. É só por isso que eu... Ah, é por isso, então, que eu não gostei. Eu sou alérgico. Na capa é do Ayrton Grosso. Eu sou alérgico à poesia. Opa, peraí. Volta tudo. O cara não tá funcionando. Não, tava gravando o áudio. Não, mas eu uso o áudio da câmera. É, não, eu acho. Olha, pessoal, vocês que estão em casa, esse canal não tá funcionando. Eu quero dizer... Agora melhorou o áudio. Agora vai melhorar o áudio. As pessoas vão poder até ouvir a entrevista. Exato. Antes ia um áudio puxadinho e tal. Mas agora é estéreo. Exato. Agora tá sendo gravado ali bem bonitinho. Mas é o teu primeiro vídeo, esse, no canal. É, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, cara. Eu tô aprendendo. Desde 2011 eu tô aprendendo. É que nem a gente tá mandando. Também. 2011. Falando nisso, vamos entrar nesse papo aí da carreira de vocês. Quando que começou esse negócio de tocar e fazer esse estilo de música tão plural, vamos colocar assim. Depois a gente especifica um pouco melhor as coisas ali que vocês misturam, o caldeirão de loucuras ali. Mas quando começou? A dupla começa em casa, né? Na verdade. Uma casa desse tamanho. É. Porque, assim, antes mesmo da gente ter a banda, a gente já brincava de ter banda. Isso década de 80. E depois que a gente tem a banda, a gente brinca de não ter banda. É. Que é agora também. Mas na época daí, o que que a gente fazia, assim, já tinha, eu tenho composições, inclusive, que a gente toca com repolho, que era um tipo de 87, 88, mas a banda mesmo surge em 91. Aí o formato inicial da dupla, no caso, era isso, né? Eu ia tocando violão e eu batendo. Eu pegava uns pedaços de mangueira de jardim, assim, cortava e a gente ficava batucando em cima do sofá, umas panelas, os baldes, essas coisas todas. Aí a gente monta a banda em 91 oficialmente e aí a gente tava nessa de, da banda tá meio se desmontando, assim, e aí a gente resolve gravar um disco com o Marcelo Birk aqui em Porto Alegre, num espaço muito parecido com esse. Também. Pequeno, assim, né? Ainda sabe que os espássaros eles são parecidos. Os espássaros, né? E aí a gente, aí a gente grava o disco que é o 2 Volumbalde. Aí a Demetra, ah, vamos lançar como repolho. E aí a gente disse, não, vamos começar uma outra brincadeira. E aí surge a ideia de quando deixar o Irmãos Panaroto, até porque a gente fez faculdade junto e o pessoal dizia, olha os Irmãos Panaroto vão cantar hoje, olha os Irmãos Panaroto vão dançar, olha os Irmãos Panaroto vão dançar, olha os Irmãos Panaroto vão dançar. Independente do nome da banda, os Irmãos Panaroto não vieram pra aula. É, isso. Era muito legal isso. A gente ia pra aula, vai que a mãe tá assistindo, né? Foi ela que pagou a faculdade. Mas estão presentes, tipo. Então, então, mãe é uma coisa que tá sempre presente, né? Tá certo. Então, você mencionou o Repoio aí, né? Que é uma banda que vocês tinham. Tem ainda. Tem? Tem, tem, existe. Tá. Existe, existe. Existe. A gente só não toca. E são lá de Chapecó. Isso aí, isso. Tanto que tem uma música chamada Chapecó, que tiraram. Que é de 87. Que é de 87. Eu moro na cidade, a cidade é Chapecó. No centro e nos bairros são tudo um cocó. De dia não tem nada, de noite também não. E no fim de semana todos lá no calçadão. E todos se encontram lá no calçadão. E ficam todos se olhando com umas caras de bundão. Nada acontece, não tem nada pra fazer. Você olha pra mim e eu olho pra você. Assim é a cidade, a cidade é Chapecó. Do jeito que está, vai de mal. A pior é Chapecó. É Chapecó. Opa. 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 Pecó. Pe. Vai em Chapecó, vocês fazem essa... Tem uma coisa bem regional, né? Isso. E tem uma coisa que é plural brasileira. Que vocês trazem bastante, né? Isso. Alguma vez vocês conseguiram ofender alguém com essa brincadeira do... Do regionalismo. A gente não queria ofender ninguém. As pessoas que se sentem ofendidas. Eu acho que é essa a questão. Então a gente é muito boa em relação a isso. Então a letra de Chapecó, a música de Chapecó, a gente fez ela rodar na cidade, lá numa rádio, uma vez. Ah, é verdade. E quando ela está tocando na rádio, a galera começa a ligar para a rádio e mandar a gente ir embora da cidade, essas coisas bonitas. E óbvio que deve ter um bom jeito que não gosta. Sabe esse tipo de coisa. E aí o comunicador da rádio entrava em contato com a gente dizendo, olha, hoje recebemos não sei quantas ligações. A cada vez que tocava a música era uma quantidade até que... Mas a música ela vai e volta, assim. Porque sempre tem alguém que descobre a música e censura, sabe? Tipo, rola uma espécie de... Porque quando a gente começou, uma das primeiras vezes que a gente foi aparecer, assim, para a cidade, que era um jornal do almoço gravado para o estado, a gente ia tocar a música de Chapecó no aniversário da cidade. Não deixaram. Aí disse, tudo bem. Aí um tempo depois a gente ia tocar num evento lá também, não queriam deixar. Inclusive tinha num evento, assim, cláusulas que dizia proibido falar, tocar músicas que falem mal na cidade. Tinha umas coisas, assim, bem engraçadas. Aí depois, tá, um tempo depois as pessoas esqueceram. Então, a gente lançou o primeiro disco com a música, aí o pessoal voltou a lembrar. Aí passou o tempo, aí a gente voltou a tocar a música e o pessoal voltou a censurar. Então, é uma música que ela vai e volta, né? Por exemplo, se o prefeito hoje Chapecó fosse o Crivella, a música estaria sendo censurada de novo. Não, total, né? Total, total. É, então, a gente... Aqui no Rio Grande do Sul, essa semana, os cartunistas foram censurados. Por isso que eu estou com a camisa do Tutti Jordan, que é um lugar onde os cartunistas se reuniam ali e eles fizeram uma... Eu também vou mostrar a minha camisa. A minha é delista. É bonito ficar mostrando as camisas. Eu não sei o que está escrito porque eu não enxergo. Ah, caiu, a camisa da banda. Veste a camisa. Ah, é o único. É o único que veste a camisa. É porque as minhas encolheram. Errei, cara. Mas, enfim, continua a linha do raciocínio. A linha do raciocínio é o seguinte. Cara, uma censura atrás da outra e os caras não estão nem com vergonha na cara de... De censurar. Exato. Eles vão explicitamente falar, olha, a gente não gosta, a gente não quer e estamos recolhendo os livros, estamos recolhendo as obras de arte, estamos retirando a música. Isso é muito complicado, né? É uma situação bem difícil. E que se repete sempre, né? É uma série que se repete. É, é a cíclica. 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 Enfim. Ela vai e volta, né? O tempo todo. E é engraçado isso, né? É, pode ser um ciclismo também. Mas uma vez a gente tocou na penitenciária lá em Chapecó. Na penitenciária? É, trancado no caso. É um esquema tipo o Johnny Cash. Isso. E aí gostaram. Foi, foi legal. Os presos, sim. Os policiais não... É, então, a gente tocou umas músicas ali que o pessoal, né? É, eles ficaram tão revoltados com a primeira parte que eles esqueceram a segunda e a segunda. E assim... Quem mandou não estudar? E os presos, quem mandou não estudar? E os guarda na porta, olhando pra gente tocar a música. Daí aquela velha história, né? Mas, enfim. Aquela vez a gente achou que não ia sair de dentro da cadeia. Não, sério. E era o único lugar que era tudo fechado com grade, né? Já foi em cadeia? Não, não. É, é tipo um cercado, assim, de jardim, só que tem teto também. Então não dá pra pular nem por cima nem por baixo. Tá, deixa eu falar assim, ó. Vamos conversar o que não tá deixando você falar. Não, não. Mas tá muito legal a tudo. Deu dez minutos ou não? Deu. Então só deixa eu dar um corte aqui. Tá, beleza. E aí eu já aproveito que eu vou cortar aqui. E já pego essa fita aqui que eu quero falar sobre o durex. O durex. Porque é o seguinte, ó, galera. Cara, o show desses caras, eu fui assim, ó. O Daniel Vila Verde, um abraço. Reino do underground, né? Daniel Vila Verde. Um abraço, Daniel. Um abraço. Falei, cara, você que gosta dessas músicas, assim. Nós não entendemos a campanha. Debochada. Até agora a coisa que tá vindo também. Ah, debochada, tá. Depois que tu mostrou as camisetas, ele disse, é brega. É, só pode. Aí falou assim, vai no show dos caras que vai ser legal. Vocês vão gostar. Cheguei lá, vocês começaram a tocar. Depois passou o barbante por todo mundo. Passou o barbante por mim. Depois ofereceu a bergamota, né? Que é a mexerica pra quem é de São Paulo, que é o meu caso. E, cara, ficou um cheirão de... Era a ideia. Vocês falam como que é? Perfume de rodoviária. Isso, isso. E daí depois, cara, o legal foi o lance da fita aqui, né? Esse barulho que, cara, eu acho sensacional. E o Roberto, ele toca essas coisas diferentes. Ele toca balde, ele toca fita. Na verdade é o Black Sabah que toca. A gente só imita eles, tá? A gente só imita, mas vocês imitam, imitam a guitarra. É assim, vai lá, vai lá. Vamos ver se funciona aqui. É, isso. Ajuda, ajuda. 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 Em termos do plástico e em termos sonoro também, né? Ajuda a poluição. Não, não. Eu acho que a gente não pode pensar na banda com a poluição. Sonora? É. A gente tá ajudando a espantar as abelhas, né? Tá, mas assim, ó. O show de vocês é performático desse... O show de vocês é muito performático nesse sentido. E da onde surgiu, da onde surgiu essa ideia de, pô, entregar bergamota. Tudo que dá na telha de vocês, vocês fazem isso? É, mas vocês vão ter um senso crítico. Não, não, a gente até tem. O problema é que o público não tem. É, o mais legal é isso. Quando a gente entende que o público não tem, a gente é a pessoa. É, tem uma vez que a Graforré foi tocar com a gente lá em Chapecó. Daí o alemão ficou parado, ele terminou o show. E disse, cara, é uma coisa impressionante. Vocês tocam tudo errado, cantam tudo errado. Tudo desafinado. O cara, o público adora. Eu digo, claro, o público é todo errado também, né? E tudo desafinado, né? É. E aí o mais legal, aí acho que foi o Pian que comentou isso. Eles tocam desafinado, ganham, olha, o público canta, todo mundo junto, parece que atira. É legal isso. Não, cara, assim, ó, vocês tocam errado, entre errado e depois não se acerta. Cara, eu acho isso. E a gente ensaia pra fazer. Vocês ensaiam pra fazer. Claro, total. Eu pensei que era espontâneo, mas não era. Não, não, tudo milimétrico. Eu tô morando em Flanópolis, é por conta do Belém. Não, o Belém não tá mais na banda. Mas isso que tu fala é engraçado, assim. Porque, por exemplo, tem uma música que a gente toca no show do Repolho, que é um reggae, né? E aí no meio do negócio a gente, tipo, psicografava uma mensagem do Bob Marley e trazia um desodorante pro palco pra abastecer os hippies, né? Pra fazer com que os hippies se tornassem algo assim. Que antes era hippies, agora é hipster. Hipster também, né? É, hoje é a papada, né? E aí a gente ergue os braços, passa o desodorante e sugere que o público faça uma fila com os braços erguidos pra tu passar o desodorante também. Quando tu olha e tu vê que tem fila. Ai, galera, com os braços erguidos, não, 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 não dá, né? Uma vez teve um impulso, né? Teve um show. Imagina um bar, todo ele, todo mundo performado de impulso. A gente sabe que os desodorantes conhecem? Sim. Teve um show aqui em Porto Alegre que a gente fez no Jack, que a gente abriu o show, um pote de compota de ovo de codorna e uma planta-uva aqui. E a gente disse, nós vamos dar um gole na planta-uva e comer os ovos de codorna. E passar pro público. O cara foi, daqui a pouco volta só o pote dele. E aí tu não come, lógico. Como é que tu vai comer um negócio daquele e tomar, talvez vai fazer um show, né? Mas quando volta sozinho o pote... Você já tem que cantar depois de ter comido uma meia-dum? Não, não tem como. Não vai, cara. Não vai, não vai. Mas o público entra na brincadeira. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas. E a história da performance, ela vem dessas ideias tapafúrdia que inevitavelmente a gente fica pensando às vezes. A gente ia anunciar que o Carlinhos ia chegar na metade da música, sexta-feira, e ele chegar na metade da música. Não, ele tava lá fora esperando. Pronto. É. Eu tava esperando o meu lado. É, porque é muito do WhatsApp, é coisa muito rápida, cara. O Demércio é do WhatsApp, eu não. É, então. É o velho da banca do WhatsApp. Não, vocês se complementam. É o velho da banca. O velho da banca. Não, mas vocês se complementam, porque você tem o Instagram e ele tem o Facebook. E isso aí. Não tem o outro, né? Não, não, tá louco. A gente já dividiu pra não incomodar. Essa divisão a gente fez lá em casa. A mãe é dele e a avó era minha. Entendi. Sabe? Pra não ter muito trabalho. Ainda é, né? Ela tá numa caixinha em cima do armário. Tá certo, ó. Antes de falar mais dos outros projetos... Mais outros projetos. Não, não, não. Antes de falar dos mais projetos que tá por vir, ó. Isso. Já tô trocando as palavras dos outros. Isso aí. E esse tipo de coisa... Eu quero que o Roberto, ele decame um poeta gaúcho. É o único. É o único. Mas ali acho que já deu 10 minutos. Roberto, eu acho que você... É que na verdade, a gente sempre tirou sarro com engenheiros do Havaí, assim, de uma forma bem engraçada, mas o Demetro é fã, assim, eu confesso, assim. Andava com roupa, tudo com coisas que... Bet, Bet. É, de Gessinger, sabe? É, de Gessinger, trilda. Aí tinha aquele pé de galinha com as engrenagens, sabe? Toda essa tinha todos os discos, essa coisa toda. E aí, quando começou aquela onda da galera declamar as letras de música, acho que era de pagode. Eu disse, nossa, mas olha o Humberto Gessinger, ele é quase um pagode, né? Aí a gente começou a fazer isso nos shows aqui, né? Aí a brincadeira é que tu declama uma vez a princesinha parabólica, prenda a minha parabólica e depois vai pra mais conhecida que é o... Você me faz correr demais os riscos desta raio. Ninguém por perto, silêncio do deserto, deserta raio. Estamos sós e nenhum de nós, Camila. Camila. Que daí é a piada da... Que é uma idiotice, na real, né? E aqui funciona bem porque as pessoas aqui no Rio de Janeiro não detestam o Humberto Gessinger. Não, você sabe que eu não, não detesto não, sabe? Porque eu... Tu ama ele. Não, não. Quem é que gosta? Não, é que assim, ó, esse programa aqui que a gente tá fazendo na fila do show começou... Já entrevistaram ele. Começou como entrevistas em shows de rock, por isso se chama na fila do show. Entrevistava o pessoal que tava na fila mesmo. Na fila mesmo. E vai voltar. Esse ano volta, né, Camila? Embora, por exemplo, no nosso... No show não tem mais fila, cara. Não tem. Não tem mais público. É, mas depende do show. O show da Sandy Júnior vai ter. É isso aí, ó, viu? É o teu que não tem. É o teu que não tem. É o teu que não tem. É só o meu show que não tem de público. O nosso tem cheiro também, que nem o da Sandy Júnior, mas não tem fila. E não tem público. Então, se você tá em casa e quiser vir um show com cheiro também, no caso dos Irmãos Panaroto, pode vir que não tem fila. E daí, assim, eu fui na rádio Ipanema aqui, que era a rádio do rock. E o mais legal é que no nosso show não tem o Júnior, né? Não tem, não tem. E se a pessoa vier no nosso show, ela vai ser contemplada com um show praticamente personalizado. Claro. Só vai estar ela. Continuando, eu tava lá na rádio Ipanema e aí o pessoal perguntou por que eu não fazia filas de show de rock nacional. E aí eu falei assim, cara, por exemplo, você pega uma banda como Engenheiros do Havaí. Eu falei, não, peraí, Engenheiros nem banda é. Vou pegar outra. Cara, só de eu falar essa pequena brincadeira... Já queriam te matar. Já queriam me matar. Levaram, mandaram mensagem pra rádio. Gente de Curitiba dizendo, quando esse paulista passar por aqui eu vou pegar Iapau. Pra você ver como, né, algumas brincadeiras. Mas o Engenheiro não é mais uma banda, né? Nunca foi, desde o início, nunca foi uma banda. Nunca foi uma banda, na verdade. Eu acho que o que tu falou tem vários. Pede pro gato o que ele acha. É. O filme Fred. Fred, o que você acha do Engenheiros do Havaí? Sabe da lenda que o... Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela participação. Sabe da lenda que o Humberto Gestinger, ele tentou eletrocutar o Pitz no início da carreira. Por isso que ele sai da banda. Caramba. Foi uma tentativa. É, e tem duas histórias. É Pitz, não é Pitz. Não, Pitz é aquela cantora baiana. A Pitz que canta assim. Não tem piercing no brigo que atira a primeira pedra. Cara, eu acho que não vai dar certo. Não, mas sério. O primeiro, o Bachista, porque o Humberto Gestinger tocava guitarra no início. Aí tinha o Bachista. E tem uma outra história também que diz que eles vão tocar num lugar cheio e coisa e tal. E aí eles saem, a galera pede bis. Não sei se sabe porquê até hoje. Que o bicho sempre é uma incógnita. E aí eles olham pro cara e dizem assim, não, agora tu volta lá no palco e daí a gente já vai. E aí o cara voltou, pegou o baixo e a banda pegou o febora. Deixou ali no palco fazendo um só. A gente já fez isso também uma vez. A gente já fez, mas não com essa intensidade. Pessoal, é o seguinte, ó. Deu 10 minutos. Vamos falar. Deu os 10 minutos ali, Caravichos? Deu ali, vamos parar. Se não tinha assustado antes, agora. Voltou, voltou, Caravichos? Então tá, vamos lá. Quantos blocos vai ter essa entrevista? Vai ser um Lego. Vamos. Um monte de blocos. Vamos, vamos então falar aqui, ó, do que mais vocês estão fazendo, tá? Que vocês, eu tô sabendo que vocês estão gravando aqui em Porta Alegre, né? Então vai ter música nova, vai ter CD novo, né? Que é uma das que a gente tava cantando. Essa aí vai tá no disco. Legal. E a gente abriu o programa. E tem uma outra também. É, essa aí vai tá também. Uma viola caipira de fundo, né? É, o Orião tá fazendo. Tá massa. Certo, eu quero falar dos projetos paralelos. Tá, então não quer falar do disco que a gente tá gravando. Então vamos falar do disco, então. Na verdade a gente veio porque a gente tava gravando duas músicas com o Edukak e acabou virando seis. Certo. E aí a gente disse, mas por que a gente já não chama o Carlinhos, que ele tem um projeto chamado Império da Lã e a gente pode gravar umas músicas com ele também, né? Era pra gravar uma música e a gente acabou gravando duas. Aí como a gente tava no estúdio do Thomas... E aí, como a gente tava no estúdio, a gente disse, vamos aproveitar e gravar mais algumas coisas. E aí a gente tá gravando. Então a gente veio da outra vez, gravou quantas, três, quatro músicas, agora gravou mais cinco e aí a gente volta mais uma vez pra fechar o disco. Fora as duas com o Império da Lã e fora as seis com o Edukak. Pronto, vamos gravar aqui produtividade. Como é que se faz, como é que se faz. Essa é com o Império da Lã. Como é que se faz pra chegar em Chapecó. Sabia que em Chapecó tem uma estátua pro Júpiter, né? Um, dois, três, dois. Já gravou um depoimento que tá saindo um documentário falando sobre isso. Ah, do velho Oeste. Não, cara, espera, Demetrio, deixa ele gravar. Grava um depoimento dizendo que tu adquirei pra Chapecó pra ver a estátua do Júpiter. Pra ver a estátua do Júpiter Maçã. Chega aí, faz isso aí. Pode ser essa? Eu aqui, ó. Eu, Magnum Borini, quero ir a Chapecó, ver a estátua do Júpiter Maçã, se é que ela existe. Quero ver com meus próprios olhos, tocá-la e, se é até possível, masturbá-la. É, porque o Júpiter gostava disso. É, isso é verdade. Mas ele tá de pala. Daí acho que tem que ir no verão, que no verão eles tiram o pala do gaúcho. Entendi. Sim, porque é uma estátua de um gaúcho de pala, né? Mas aí no verão eles tiram, porque senão fica muito quente. Só que no verão é mais legal. Eu passei agora aqui, como é que é o negócio ali da Semana Farroupilha? Um monte de gaúcho. Nunca tinha visto ele tão perto assim. Tá, vamos tocar a música lá. Qual que é a que a gente ia tocar? Ah, essa? Mas eu não tenho a letra dessa. Como é que se faz pra chegar em Chapecó? No faroeste de Catarina homenagearam O cara que inventou mesmo é que sou tanto Então sempre que eu vou a Chapecó Visita a estátua para Júpiter na ação O desbravador é uma coisa muito linda Ele conheceu a estátua quando estava vivo ainda Os jovens, os mendigos e os amutres Querem marchinha para a nova geração E todos vão seguindo em Romaria Pra ver a estátua para Júpiter na ação A Índio Kodá está tomada de energia muito louca Todos estão na rua errada Então bora beijar na boca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca A Índio Kodá está tomada de energia muito louca Ouvir os pássaros cantando de manhã Eles também estão em Romaria Pra ver a estátua para Júpiter maçã E a cidade não entende esse hino de louvor Os pássaros que aqui gorgeiam Gorgeiam Walter Victor Muito bom cara, excelente Essa vai estar no do Império da Lã Não no disco de vocês Não, vai sair um EP Inclusive a gente tocou com eles na sexta-feira Na Vila Flores Legal Junto com a Bearte É o Bart, não sei como é que pronuncia Muito bom, muito bom Cara, vamos falar dos projetos paralelos agora Me diga Demetrio sobre esse livro Não, esse aqui não é muito bom Esse não é muito bom Literatura Pega outro Tem outro Tem outro, pode escolher Mas por que tu fez vários? Fiz vários, cara, pra ter um pra cada um Ah, daí cada um pode escolher Bota assim tudo em cima da mesa É, coloca em cima da mesa Mas daí pra ele escolher o pior Claro Eu não sabia que nem ele fala Não sabia se ele lia ou não Ah, esse lotação aqui é bom E esse aqui Esse lotação tem até cheiro de bergamota Cheiro da boesia Até esses dois aqui também Ah não, esses aqui não é o outro Ganhei no show sexta Legal E o legal é que tu não precisa ler Fazendo isso que tu tá fazendo Já é mais do que suficiente Pra pessoa gostar Não, pra pessoa ver que tá sendo compartilhado O importante é que tu compartilhar Se tu lê ou não Isso é o de menos Esse aqui, por exemplo Ele não é muito bom Esse tu fica O da lotação Esse aqui é o que tem cheiro de bergamota Me fala sobre a tua parte como escritor Mas, ô meu de céu Eu tenho um livro publicado também Na verdade só tem uma cópia do livro E não te deixa falar Deixa o teu irmão falar um pouco Deixa o teu irmão falar Deixa o teu irmão falar Deixa o irmão falar Liga pra mãe pra ver se ela Quer dizer qual que ela gosta mais Que é muito legal Quando a gente ia sair de casa Ela olhava assim Ela dizia Se esses piados já não são os piados unidos Ainda não se arrumam pra sair Então, vê que agora a gente tá arrumado Todo o projeto da banda É já um entendimento desde casa E aí esse projeto tá nos livros também Pra chegar nos livros Ou seja, aquilo vai pra letra Algumas coisas vai pra poesia Algumas coisas lá dos contos E aí, bora Legal, legal E o teu trabalho lá como professor De roteiro Ele também é professor de roteiro Na Universidade de Chapecó Certo E como é isso assim Trabalhar com esses jovens É uma merda Já ouviu? O jovem é uma merda Dá pra fazer palavrão? Dá, claro Dá vontade Mas assim, ó O roteiro é a parte mais Onde você pode extrapolar tudo Onde não tem limites Então ali você pode colocar Essas coisas, por exemplo Na banda de vocês Eu vejo que vocês não tem limites Tanto na música Quanto no show E aí Na hora de passar isso Na hora de passar isso Pros alunos Como é que é? Cara, busca referências Que não tão lixo comercial Antes você falando Antes você falando da tua vinda A Porto Alegre A gente se diz Que tem cinco Cines próximos, né? Ou seja Que passam coisas Que não passam no circuito comercial Exato Pronto Você parte da ideia Que você pode fazer cinema Também destruindo tudo Desmontando Exato Esse Lego, né? É isso aí Mas o legal é isso Eu também faço Os filmes E aí naturalmente Naturalmente O legal é que Por mais que tu faz Essa estrutura aqui A mesma coisa Em relação a banda E a mesma coisa Talvez em relação a poesia Que a gente Consome muitas coisas Então nesse arco De consumir várias coisas Naturalmente Quando você vai Orientar, por exemplo Um trabalho de roteiro Daí naturalmente Você Você entende Um pouco aquilo Que o aluno quer Então tu entra Dentro da referência Do que ele quer E aí a ideia É nunca engençar, né? Pelo amor de Deus Eu acho que o roteiro Inclusive Eu sempre digo Aprende a forma Para você saber como faz Mas não que necessariamente Você precisa seguir aquilo Porque os grandes cineastas Não seguem as formas E se quiser seguir também Tu vai fazer o que? Não, não, não Dá, né? Dá pra seguir Isso é um produto legal Isso, mas E pode ser também Querer seguir Não sair um produto legal E tu vai fazer o que? E deixa eu mencionar Aqui na região de vocês Da vizinha Cidade vizinha Palmitos Palmitos Tem um grande cineasta lá Um cara que eu adoro Meu amigo Peter Baistorf Peter Peter Errou o nome do amigo A gente sempre chama de Peter Vocês chamam de Peter É que você não é amigo Não, é que ele Tu acha que ele é inglês Não, não é Não, não é É que é o seguinte, né? Fica nesse dilema Tem gente que chama de Peter Tem gente que chama de Peter Mas ele É que como a gente Ele se chama como Peter Não, mas isso é porque Essa é a fase americanizada A fase colonial É Peter É Peter É Peter Baistorf O Baistorf O Baistorf O Baistorf O Baistorf grande E assim, cara Ele faz filmes Nessa linha que vocês falaram De total desconstrução do cinema E uma coisa muito caseira E ele assume isso de saída Exato É a grande sacada Assumiu Pronto É assim que eu vou fazer Ele continua fazendo Ao invés de ele se for limite Não, ele não se for limite Não, e o primeiro filme dele Acho que é 92, né? Se eu não me engano Ou 91 Que é o Criaturas Ediondas Isso Cara, naquela época A gente já via os filmes dele Legal E já começou a estabelecer Um certo contato Porque tinha Tanto o Bortolanza Quanto o Carly São os outros dois Que é o Carly e o mesmo Na verdade É o Enzo É o El O Tonioli O Tonioli E o Bortolanza O Borto O Borto Rosa Porque ele já cantava a Xuxa E aí Eles vão pra Chapecó E eles levavam essas fitas Então assim A gente começa a ter acesso A isso tudo Legal E aí vai Eu vou perguntar agora Como que é A recepção ali Porque é uma coisa O Peter Ele gosta O Peter Ele gosta de trabalhar Uma coisa bem De cinema extremo E aí Como que é a repercussão Ali na região Cara, no meio É que Chapecó É engraçado Palmitos Ele sempre foi meio amaldiçoado Porque conhece Palmitos? Não conheço Cara, é uma cidadezinha Muito pequena E totalmente provinciana Se Chapecó Que é um pouquinho maior É provinciana É provinciana E o Rio também Provinciana Imagina Palmitos Porque a gente sempre faz Essas camadas Do interior Do interior Do interior No fim das contas Estamos sempre no interior De alguma coisa Aí naturalmente O que ele faz? Ele subverte tudo isso Então a gente sempre achou Do caralho Isso E uma galera Em Chapecó Sempre curtiu Mas assim Nunca pra dar Um público Significativo A grande sacada É justamente A maneira Com que ele circula Mesmo antes Da internet A gente fazia isso Também Em relação A música Que hoje Até às vezes Agorizaram os jovens Esse que estava Se referindo antes O cartão Foi Aqui o cartão Pronto Voltou 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 Ali o cartão Então Mas essa gurizada Assim Mais nova Até se identifica Com o que ele faz E aí isso sempre Foi muito bacana Mas ele conseguiu Amplificar Porque a gurizada Mais nova Vem pra gente Perguntar Ué mas como é que Vocês divulgavam Show quando não tinha Internet Como vocês Faziam o trabalho Circular quando não tinha Zine Fita cassete Gravava E aí assim A gente ia fazendo Circular E o mais engraçado É que a gente nunca Teve vergonha Assim Do que a gente faz Enquanto proposta Mesmo sabendo Que não é lá Essas coisas Agora eu estava vendo O filme dos Beatles No cinema E aí eu fiquei Pensando isso Assim Puxa Se alguém pegar O Demetrio faz as letras Pegasse as músicas E tocasse direitinho Talvez até Um dia Fizesse sucesso E talvez Quando a gente Desaparecer Como acontece Na brincadeira Do filme dos Beatles Talvez alguém Pegue essas coisas E consiga fazer sucesso A gente não vai conseguir Mas aí Vem a veia literária Do Demetrio E vem dali Dessa facilidade Também que se tem Em compor Em pensar a música Cara tu quer tocar Alguma coisa? Não eu não quero tocar nada Eu quero que vocês Toquem aí uma música Não toque Isso ainda é tão legal Tem uma nova Que vai estar no próximo disco Tem aquela Essa Pô Demetrio Perdeu o gancho Da piada Eu nem lembrava Mas ao meu do dia É que essa música Ele fez sexta-feira à noite Vindo pra cá Quinta-noite Quinta-noite Na sexta-feira tarde A gente terminou De fazer ela E gravou Então é uma música Que ele tem quatro dias E aí vocês vão mostrar De primeira mão Não, não Tá aqui vindo Tá vindo, tá vindo Ó, acabei O pessoal tá em casa Presta atenção aí Canta aí, Carlos Tô cantando com as palmas A gente virando a folha Porque eu não lembrava da letra Aí vem a questão Dos regionalismos Que a primeira pergunta Acho que tu fez na entrevista Vamos voltar pra questão Mais essa Depois tu monta Edita É corta Edita E perde patrocínio Aí a brincadeira é essa Que daí ritmicamente Como a gente ouve de tudo E gosta muito de música brasileira De todos os tipos A gente sempre incorporou isso Acho que a grande dificuldade Inclusive De explicar pras pessoas O que é a banda É isso Tem um documentário No YouTube Que chama Música Sem Parar Que os caras fazem Uma brincadeira Uma brincadeira que assim Eles mostram a música Pra pessoa Mas não mostram no vídeo E a pessoa vai dizendo Ah isso aqui é um reggae Não, não Isso é reggae É uma banda de reggae Aí o outro diz Não, isso é jovem guarda E o outro diz Não, não Isso aqui é rap Então cada um vê aquilo De um jeito diferente Porque é diferente Então não tem necessariamente Uma unidade musical No sentido de ser Um estilo Determinado pelo mercado Daí a gente se permite Isso é mais legal Aí voltamos aos Beatles Que não entendiam Que eles faziam como algo Que era rock Ou pop Ou isso ou aquilo Era música Mas tem que comparar Com os Beatles Não, capaz Não, né Não faça isso Não, não Mas lá em Chapecó Tem o pessoal que diz Que se o centro do mundo Fosse Chapecó A gente seria os Beatles Eu acho um exagero E há alguns momentos Que é um caso Que o restante do estado O restante do Brasil Não entende Tudo é periferia de Chapecó Tudo é periferia O Brasil é uma periferia Eu estou morando na periferia Estou em Florianópolis É isso aí Se enverga a capital O centro, no caso É, isso é o centro De qualquer outra coisa Você monta o teu centro É essa Por exemplo, agora Acreditamos estar no centro Cara, legal pra caramba Entrevista com vocês Eu quero Não, é que Vamos sair pro aeroporto Por isso que a gente Não está preocupado No próximo show Vamos sair ao Nanand Imagina o público cantando Com o braço erguido Aquele cheiro de bergamota Com asas Impulse, bicho E por aí vai É capaz de alguém postar No baixo do vídeo Isso foi copiado em algum lugar Provar? Não Provar Já adiantei Isso é spoiler? Tu perguntou tudo o que tu queria perguntar Perguntei Porque eu estou voltando Para Chapecoar de Avião Essa pode ser a última entrevista Caraca Claro Vai se cai O avião vai ser muito mais divertido Para mim Para você Deixa de dar tchau também Dá tchau Tchau Eu vou me despedindo então Pessoal Olha o som desse Som maravilhoso Os irmãos para o garoto aqui Cara Os caras são demais O mais legal é que tu pode abrir O próximo programa Com o próximo entrevistado Pessoal Vão atrás Pesquisei lá Banda Repoio Eu quero ir atrás Vocês vão adorar Vão no show dos caras Se eles tocarem na cidade de vocês Peça para eles tocarem na cidade de vocês A gente só toca ou Porto Alegre ou Chapecó Não, isso aí vai mudar Eles vão começar a tocar em São Paulo Rio Manaus São Luís no Maranhão Paraguai também Inclusive tem uma música sensual de Paraguai Samba Paraguai Samba Paraguai Que é mais ou menos assim Isso aí Conseguimos começar o programa E terminar sem falar de política Mas a opinião está clara Não consigo levantar Mais legal isso E mais uns dias Então isso aí Parou aí que eu disse ou não? Parou Parou mais Parou antes Não é o que eu disse Pessoal, muito obrigado Essa foi muito legal Deixa eu abrir aqui Agora está calor E... Se eu não tivesse que ir embora A gente ficava aí mais uma meia hora Cara, bem legal Cara, bem legal Tu não imaginou que pudesse ser tão legal assim, né? Eu não imaginei Nem para mim De sério Não precisa ser tão legal assim, né? Não, não, não 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 Mas a gente fica lá Mas a gente fica lá Obrigado.